Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Não, pior que não é com a favela do Rainbow Six. Ah, o Rainbow Six não é o Brasil não, é o Acre. Não, tá escrito bem. É o Brasil, ué. Começa a jogar bastante, aí eu fico melhorzinho. Jogar, tipo, uns 10 anos seguidos. Vamos ver onde é que é. Eu tenho 200 horas do Rainbow Six. Se você conseguir, vai dar. Se você conseguir, vai dar. Se você conseguir, vai dar. Vamos ver aqui. Não é aqui. Deve ser lá em cima, né? Lá em cima, lá em cima. Ó, o marco em cima, não. E salve, a marca. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Ó lá, lá em cima mesmo, ó. Não, não apagou, não, não, não. Eu tô com 300 pontos. Só com isso eu tô abredido. É muito bom. É muito bom. Eu não tenho 300, hein. Eu tô seguro agora. Vá até a localização da bomba e desative-a. Esse cara tá tirando. Eu não tenho que olhar. Tá, não. Mas, mas não dá caiazinha lá na... 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 Matou o cara? Não, fugiu, safado. Lá na... Lá na... Lá na... Lá na... Lá na... Lá na... Tá na hora do luxo. Lá na... Lá na... Lá na... Lá na... Eu vou descer lá, cara. Lá na... 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 Já tem que cair, Marta, tem que cair Você que tem Cudei Matei Só um, só Tá lhe fazendo um bom BB aqui Vou tentar Até onde eu morri? Na frente Deixa pra metralha Vai metralha Vai metralha, puxa metralha Vou tentar, Marta, vai tentar Peraí, é uma cortina Sai mesmo Pô, você vai morrer pro Gu Caralho, ele tava doido Onde o cara tava? Vai, Luan Ele passou aí, o corredor Vai metralha Passou no corredor agora Vai metralha Vai metralha Sai Show Ainda peguei o negocinho Ainda O problema foi que ele deu uma vaciladinha Já começamos bonito a partida Pô Até que enfim, alguma coisa proveitosa Vamos lá Vamos lá Vamos de mira agora Por que que você usa aquela mira num chacal? Eu gosto Eu gosto, cara Eu acho que ela dá mais visão Vou deixar a cog Meu, a cog eu fico meio perdido com ela É Eu acho que eu tenho que ir pegando o jeito ainda das miras ainda, tudo certinho Proteja as bombas Vamos saber que controla o recur Muito bem E ainda É Não sabe um Você mira com a cog Você pede meio que a visão do seu lado Só fica na panha, entendeu? Vamos lá A ti Não, não, não Fiz que vou falar uma câmera Eu sei Eu sei Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Aqui ó E legal a buncha colocar Sua mire? Aqui ó Vê no cãozinho Sai de perto Onde vai pôr a mira? Tem lugar aí? O cara reforçou, pô. Beleza, coloca aí. Eu já coloquei uma lá na frente. Olha o guarda-roupinha aqui, o guarda-roupinha do mal. Olha os caras, galera, depois ele fala que eu que faço os glitch da vida aí. Olha o lua. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Já morre e não sabe por que. Oi? Pelo banheiro. Pelo banheiro. Pelo banheiro lá. O que é isso? Está aqui na minha casa. Eu fui avistado por quem, cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem entrou? Aqui, aqui. Olha o banheiro, não faz. Só tem um? Não sei. Deve ser um só. Pelo rumbi choca. Eles vão ter que entrar. Tem um caído, tem um caído. Boa, entrou outro. Não, não vai não, não vai não. Entra, me prepare o metralho. Já era. Você viu aquilo ali, Matos? Ele pegou 20 balas no cara e ele estava no morto. Olha o guacinho que está caído na sandra. Ô, 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 o meu cara, quer dizer, o deixador está dentro do banheiro. Eles vão ter que ir lá. Eles derrubaram? É, o deixador está lá dentro, ou seja, eles obrigaram de ir lá. É, eles vão ter que matar geral então. Já está dronando. Já está dronando. Já está dronando, já está dronando. É, eu acho que ele explorou bem, porque o cavaleiro desexplorou. Ele explorou um burro. Eu acho que todo mundo dele morreu ali. Tem um, dois, três, quatro. E olha, peraí, peraí, peraí. Entrou, entrou, entrou. É, o cara caiu, caiu na hora errada, mano. Podia ter que ter na faca, né? O cara caiu na hora errada, mano. Eu acho que a gente está com sorte agora, hein? É, está melhorando, está ficando melhor, assim. O importante não é nem competir, o importante é ganhar, mas... Olha o Guilherme, cara. O Guilherme levou quatro aí, ó. No entanto, há muita gente. É, 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 af "-bota". É, 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 fodão. Não, eu mato, eu tô na frente dele, velho. É. Ah, não, eu sou de assistência. Então eu sou do pânico. Não, eu derrubei o... Pânico, cadeira. Aí, leia, pânico, 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 pânico. Pânico, 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 pânico. O quê? É. O mato derrubou o cara, e o cara lá matou o um inimigo. Aí, estava, estava no entanto. Ele roubou a filha, ele roubou Ah, roubou o objetivo do cara Continho, continho Ó, parece que vão te matar Ah, mas não 5 segundos pra inserção Tá O desativador foi protegido novamente Ai, eu dei, 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 eu dei Aí você vem em cima, em cima Não, não, não É o inimigo do lado de fora, mano Ele foi atacar essa cana lá e eu queria com ele Você deve recuperar o desativador Tem ninguém aí na frente, né? Aê, eu ia salvar, mas não deu nem tempo O cara levou geral aí, mano Aí, ó, vitória perfeita, galera Então vocês estão ligados, né? O bagulho é louco, o processo é lento Eu matei um cara aqui pra mim Ah, o Luan